Hey, hey, amigos! Aqui quem fala é o Godenote, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Roblox aqui no Godenote TV. E hoje estou aqui de volta no simulador de defender a sua torre, exatamente. Temos que proteger a torre mais uma vez e dessa vez vamos jogar em End of the Line, no fim da linha, galera. E hoje estou aqui com o meu time que entrou, né? A galera entra rápido e é aleatório, né? A galera entrou ali na sala, foram os escolhidos e vão ser os escolhidos que vão me ajudar. E hoje eu tenho uma novidade, eu tenho uma novidade, galera. Ó, temos aqui o Toddinho, o Gashogá e o Lucas. Vamos ver aqui onde eles vão colocar. É a primeira vez que eu vou jogar nesse mapa. Não faço a mínima ideia de onde vai sair aqui. Vai sair os zumbis daqui. Daqui mesmo, né? Bom, eu tenho 500. Eu vou colocar... Tá, eu vou colocar aqui assim, ó. Nossa, mas é... É complication, né? Tá, vou colocar um aqui e vou colocar outro aqui, ó. Junto com um deles. Beleza. E vamos nessa, galera. Tô com 50. Agora vai começar a aumentar, né? Porque agora vai ganhando dinheiro. E eu gostei do joguinho, sério. Eu gostei bastante desse joguinho aqui, desse simulador. Olha que interessante, eles mudam a rota. Isso é muito bom pra nós, né? Porque se eles vão fazer essa rota aqui, ó. Que é onde tá escuro. Isso vai ser bom pra caramba. Porque dá pra colocar um monte aqui no meio, né? Ah, interessante. Interessante. Beleza. Tá rec? Beleza. Tô sim. Deixa eu falar pra galera. E vamos nessa. Os zumbis já estão se lascando. Já estão se lascando, não é mesmo? Tá, eu vou colocar mais aqui, ó. Colocar mais um aqui. E vamos lá, galera. Fazendo dinheiro, vamos dar uma olhada aqui nesse mapa. É muito bonita a arte do... Será que eu caio aqui? Ufa, cara. Ainda bem. Se eu caísse, eu ia ficar bem triste. E esse lugar aqui? Pronto. Busquei conhecimento. É o Bilô. Agora sim, o Bilô faz... Eu quero mandar uma mensagem pra terra. Busquei conhecimento. Ah, o primeiro upgrade é... Sem, não é? Eu comprei também, galera. O... Pyromancer. O Lança Chamas. Eu comprei esse personagem aqui. Porque eu tinha juntado dinheiro. Eu tinha ganhado bastante dinheiro daquele vídeo lá. A gente não sobreviveu muito, não. A gente não sobreviveu até o final. Muitos inscritos falaram que... Vai até a onda 50. É bastante coisa, hein? Até a onda 50 é... É bastante coisa. Tá, tá na hora de fazer upgrades. Ou... Chorar, né? Porque agora os bichos aqui estão atacando... De forma ser elaps. Fiz um upgrade aqui só pra dar mais uma ajuda aqui, galera. Vou melhorar esse também. Esses dois aqui são meus. Aquele ali é meu também. E agora eu quero juntar pro meu Lança Chamas. Eu quero colocar o Lança Chamas bem aqui, ó. Bem aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Like, galera. Se inscreve. Amo seus vídeos. Nem acredito. Hehe. Tudo fortão, né? Olha isso. Todo cheio de armadura, de diamante. Vai, 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 vai. Elimina esses zumbis aí que eu quero dinheiro. Eu quero testar aqui este amigo para o... Eu vou colocar ele bem aqui, ó. Oh, Jesus. Deixa eu ver. Tem espaço ainda. Tem espaço. Tem espaço. Mas eu vou pedir pra tirarem esse daqui, ó. Vou pedir pra tirarem esse daqui. Eu não sei de quem que é. Alguém pode... Alguém pode tirar esse aqui, por favor? Eu vou colocar aqui o Lança Chamas. Esse cinza. Na minha frente. Aí, obrigado. Agora eu vou colocar bem aqui no meio, ó. Pode pôr. Aí. Tá queimando agora. Tá queimando os zumbis. Quanto que custa o upgrade dele? 200. Já vou melhorar porque daí ele vai ter uma grande área pra pegar. Boa. Aí, agora ele conseguiu colocar ali também. Eu só precisava que ele ajustasse, entendeu? Não necessariamente precisava ter retirado. E eu vou tirar aquele ali. Eu vou tirar aquele ali. E... Esse UF é muito bom. E eu vou colocar aqui, ó. Porque aqui eu vou fazer muito mais dinheiro. Não adianta eu colocar ele longe pra proteger depois. Porque a gente tá precisando farmar dinheiro aqui agora. A gente tá precisando muito de dinheiro. Caramba, galera. Será que é isso mesmo? Será que é o Lança Chamas que tá segurando? Deixou um pouquinho lentos, né? Vamos ver. Começou já o chefão, ó. Tá tomando dano pra caramba. O fogo continua, né? Ah lá. Eu acho que o fogo deixa ele um pouquinho lento. Deixa eu analisar aqui a movimentação. Ah, não. Acho que não tem muita diferença, não. Tem muita diferença. Eu acho, né? E eu não sei. Será que valeu a pena eu ter comprado esse daqui? Até o momento eu gostei dele. Porque ele pega vários zumbis. Ele não ataca de um em um, né? Ele dá um dano em vários zumbis. Ó, o cara já colocou ali o Machine Gun. Eu quero muito esse Machine Gun. Ele parece ser muito bom o Machine Gun. O Sniper não é muito caro. Provavelmente jogando essa partida aqui, talvez eu consiga. Não sei. Pode ser que sim. E vamos ver, galera, ó. Vai começar a atacar fogo. Olha lá. Ele começou a atacar fogo. Ele atinge vários, tá vendo? Isso é bom pra caramba. Vou fazer mais um upgrade, olha lá. Nossa, tá pegando fogo, bicho. Tá eliminando um monte de zumbi, ó. Estamos muito bons. Deixa eu colocar um óculos no outro Cerelep ali. E beleza. Ah, e o fogo dele parece que, ó. Parece que ele tá atacando mais fogo do que antes ainda. Boa. Vamos fazer muita grana. Esse outro aqui é meu também. Vou fazer um upgrade nele. Maravilha. E só ficar formando, né? O início é assim. O início é bem lento. Depois fica muito, muito absurdo. Sério. Eu vi coisas aqui que eu nem imaginava ver, galera. Uns bichos rápidos. Um chefão malucão. Olha lá. Vamos ver, ó. Tacou fogo. Esse daqui é os... Os Rydens. Rydens. O que a gente pode fazer aqui de upgrade? Eu tenho 400. Eu acho que eu vou juntar 1500 pra colocar aqui, ó. Mais um Burn Damage. E o... Ah, aumenta mesmo, ó. Burn Time vai pra 5. Nossa, vai ser muito bom. Aí ele vai ficar com... Umas coisas no... Aqui nele, aqui, ó. Tá vendo? Dá pra ver o que acontece com o upgrade. Eu não tinha nem percebido isso no primeiro episódio. Vai lá. Vai eliminar. Olha lá. Tá queimando todo mundo. Tô com 800. Cara, tô pensando em fazer upgrade nesses aqui, pra falar a verdade, viu? Mas eu acho que tá... Tá conseguindo. A gente tá conseguindo. Ah, tem dois chefões. É um problema. Ou não, né? Deixa eu ver. Ó, a área ainda vai pegar os... Os zumbis ali ainda. Tá tranquilo. Ele tá dentro da área ainda. Mas eu acredito que se eu fizer upgrade, a área vai pegar até aqui, ó. Ou não? Deixa eu ver se tá falando alguma coisa de range. Não está falando de range. Que, no caso, é aumentar a distância, né? Sei lá. Aqui não vai passar, não. Aqui também tem muitos soldados. Ou eu posso colocar outro desse daqui. Ele não cabe aqui, né? Ele não cabe aqui. Hum, hum, hum. Eu posso tentar tirar um desses aqui. Vou vender esse daqui. Vou colocar outro desse. Ou não. Pera aí. Vou fazer primeiro upgrade nesse. Como eu tinha falado. Nossa, 3.200. O cara fica um absurdo, cara. O cara fica um absurdo. Mas, pera aí. Diminuiu a distância dele? A distância dele é só essa. Agora eu tô confuso. Será que diminuiu? Porque... Antes parecia que tava pegando aqui. Mas, eu acho que... É desse aqui que tava pegando ali. Aí, eu tava confuso. Mas, bom. Temos um ótimo poder de fogo. A tendência é melhorar muito mais. Vamos ver. Aqui agora começou a aparecer o mistério. Os mistérios. Os mistérios. Ataca fogo neles. Ataca fogo neles. Isso. Boa. Boa. Ele não sabe que ele ia ataca fogo, né? Dá pra comprar mais um já. Deixa eu colocar aqui. Ah, mas se eu colocar aqui. Não vai pegar ali naquela distância, né? Aquela distanciazinha. Então, eu vou vender esse daqui, ó. Eu vendo esse. E coloco... Outro desse aqui, ó. Maravilha. Aí, já faço aqui alguns upgrades. Pra daí ele dar um dano legal. E aqui eu coloco... Um dos meus soldados. Que ele tem bastante... Ah, eu tô sem dinheiro. Ele tem um campo muito bom. Ele pega... Vai pegar toda essa área aqui, tá vendo? E vamos ver. Tacar fogo no zumbi. Só tacando fogo no zumbi. E vamos fazer dinheiro. E começou a aparecer o necromancer. Apesar que a gente tá na onda 14 já, né? Deixa eu ver. Dá pra fazer mais alguma melhoria nesse daqui? Não. É 1500. Esse daqui é... 3200. Dá pra melhorar aquele de 500 ali, ó. Ah, só que a área dele fica sempre ali, né? Ah. Ah, interessante. Tá. Eu tô pensando aqui. Por isso que eu... Eu fico meio concentrado, tá, galera? Não é que eu tô desanimado, não. Eu fico concentrado no game. Daí eu fico tentando elaborar estratégias pra melhorar ainda mais aqui. Bom, vou melhorar esse daqui que tá precisando. Aqui é 1500. O campo deles é muito baixo. Esse daqui vai melhorar mais dois depois. Aí vai ficar bom pra caramba. Provavelmente esse mais dois vai pegar aqui. E também vai pegar até aqui. Então eu queria muito fazer supergrid. Eu já tô com 1000, né? Tá. Eu queria muito fazer. Mas eu vou esperar. Vou esperar 3200. Eu tô curioso pra ver. Temos dois poderes muito bons de fogo. Ah lá. Tá pegando fogo já. E eu gostei. Eu gostei do lança-chamas. Porque ele ataca vários, tá vendo? Não é só um que ataca. Ficam vários sendo atacados. Eu tô com 1000 e 500. Eu posso melhorar o Piromancer ali. Mas eu vou juntar. Vou juntar. Nossa. Agora ficou complicado. Foi? Ó. Ficaram 3 chefões desses mistérios. E vai ser tranquilo, né? Vai ser tranquilo. O time tá jogando bem. O time tá jogando bem. A galera tá forte. Tá cheio de snipers aqui. Eu acho muito bom esses snipers. Justamente que você pode colocar eles em lugares assim. Ó. Altos. E eles devem ter... Pô. Se dali eles estão pegando o bicho daqui. Nossa. Deve ser muito, muito bom. E finalmente, galera. Vamos chegar no dinheiro. Pra comprar o de 3.200. Finalmente. Finalmente. Nós vamos comprar em 3, 2, 1. E... Foi. Olha só, galera. Ele pega um pouco aqui. E pega bastante lá. Nossa. Tem o outro ainda, galera. Level 5. Level 5. Mais 2 de range. Mais 2 de damage. Nossa. Absurdo, cara. Agora eu vou melhorar esses daqui. Por que eu vou melhorar esses daqui? Porque esses daqui fazem muito dinheiro também. Esses daqui fazem muito dinheiro. Os scouts. Porque... Galera. Depois que eu encerrei o vídeo. Nossa. Eu tinha sobrando assim. 100k, sabe? Eu tinha sobrando porque não tinha mais como fazer upgrades. Já tinha dado o dinheiro já. Apesar que eu posso colocar mais... Nossa. Olha. Tem um espacinho aqui, mas não vai, né? Tem aqui também. Que dá pra colocar. Eu acho que eu vou colocar aqui. Eu acho que eu vou colocar um aqui. Deixa eu ver. Tô pensando. Vou colocar um aqui. E vou colocar um monte aqui, ó. Vou colocar um monte aqui porque isso vai me dar dinheiro. E vai ajudar também. Beleza. Olha lá. Agora eu vou... Olha o dinheiro subindo. O dinheiro vai subindo, ó. Rapidinho. Já vou aumentar aqui, ó. O que estiver entrando de dinheiro. Já vou melhorando. Tranquilão. Até que eu demorei pra fazer isso. É a primeira vez jogando nesse mapa. Então eu tô me acostumando ainda. Desculpa. Deixa eu ver. 200. Tá pra melhorar aquele ali. Esse daqui dá pra melhorar também. Esse daqui também. Aqui dá pra melhorar. Só que quem tá... Ah, eu tô ganhando dinheiro dos outros amigos atacando também. Porque eu não tenho nenhum aqui. Deixa eu melhorar aqui também. E esse daqui. Pronto. Pronto. Agora é esperar. Porque agora eles estão custando 500. Precisava melhorar esse também de 1500 aqui também. Eu acho que eu vou juntar dinheiro agora. Já tá quase chegando no dinheiro. Esse é o boss 2, galera. É o boss de nível 2. Ele é mais resistente do que o de nível 1. Vamos ver. 1500. Boa. E olha lá. Começou a vir a outra horda já. Daqui 2 minutos já vai vir a horda 19. Deixa eu ver que dá pra melhorar. Vou melhorar esse. Melhorar esse. Vamos lá. Agora eu tô fazendo bastante dinheiro. Vai, 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 vai. Carrega dinheiro. Carrega. Só mais um pouco. 500. Beleza. Olha. Eles estão tomando bastante dano, hein. Vou melhorar esse daqui também. Falta mais um pouquinho pra esse outro de 500 aqui também. Calma aí. Conse... Aí. Boa. Então agora todo mundo de coletezinho. Todo bonitinho. Com oclinhos aqui. Serelepezinho. Falta aquele ali. Beleza. Agora temos aqui soldados super poderosos. Agora faltam os de mil, né. E eu vou melhorar. Agora eu vou focar nesse daqui. Que eu acho que eu já... Ah, eu já melhorei. Já melhorei. Beleza. Será que eu consigo chegar a 8 mil? Eu quero chegar a 8 mil pra comprar esse daqui, ó. 8 mil. 8 mil e 1. Tem uma moedinha ali de 1 ali. 8 mil e 1. Tá. E eu agora não sei se eu coloco esse scotch aqui. Eu vou colocar esse scotch aqui. Tá. Tem aquele outro ali também. Agora eles tem duas pistolinhas. E vamos melhorando eles. Vamos melhorando eles. Porque eles já vão dar um... Nossa. Fogo contra fogo. Acho que não vai dar muito certo isso não, hein. Atacar fogo em... Zumbi que é de fogo. É. Não tá dando dano não, ó. Vocês podem ver a diferença. Eles já estão conseguindo passar mais fácil. Porque se eles são de fogo, como que vai atacar um zumbi de fogo com fogo? Vai deixar eles mais fortes. Deixa eu ver aqui, ó. Tô com 2 mil. Dá pra comprar... Quase esse daqui de 3.200. Estamos quase lá. 3.200. Calma aí. Ah, 3.132. Ah, não. 3.600. Boa, galera. Olha a distância agora dos dois aqui. Os dois vai ser um absurdo. Só não veio de fogo. Beleza. Quanto que eu tenho de dinheiro? Eu preciso de... Mil. Aqui precisa de mil pra comprar esses daqui. Tá. Beleza. Então é o seguinte, meus amigos. Eu vou ficando por aqui com a primeira parte desse desafio. No próximo episódio, a parte 2. Pra continuar aqui as ondas. Até pra ver onde a gente vai conseguir sobreviver aqui. Beleza? Então, deixa aquele like. Muito obrigado pelo seu apoio. Tamo junto. Um abraço e... Falou!